Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é na loja Barracão Unidade São Miguel Paulista. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like, o seu like é muito importante pra mim. E se você ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque por aqui tem vídeos de achadinhos toda semana. E eu já começo com esse decanter para vinho por R$ 26,99. E olha só como está linda essa jarra nesse tom de verde com essas folhas por R$ 39,99. Também tem jogo de potes com tampa por R$ 18,99. Esse outro jogo tá saindo a R$ 19,99. Essa boleira linda que sempre tem na loja tá saindo a R$ 34,99. E tem o mesmo modelo sem pé por R$ 36,99. Tem centro de mesa por R$ 14,99. E olha só esse como tá lindo, por R$ 24,99. E olha só que legal esse jogo de tigelas. Tá saindo a R$ 39,99 e vem com sete peças. Também tem mantegueira da Lior linha martelado por R$ 24,99. Dessa linha tem também o açucareiro por R$ 19,99. E pelo mesmo valor tem esse outro modelo de mantegueira. E ainda nas mantegueiras tem esse outro modelo da Lior linha coração na cor rosa por R$ 34,99. E essa da Wolfe por R$ 29,99. Esse modelinho de meleira tá saindo a R$ 19,99. E esse modelinho de meleira tá saindo a R$ 19,99. E esse bowl de coração da Wolfe tá na promoção por R$ 9,99. Tem esse da Lior também, por R$ 10,99. E agora, bora para os pratos. Tem esse prato fundo por R$ 4,49. Esse outro tá saindo a R$ 3,99. Esse da Duralex tá saindo a R$ 6,99. Tem prato raso em porcelana por R$ 9,99. Esse tá saindo a R$ 12,99. Esse de sobremesa também, porcelana, R$ 7,99. Esse prato fundo tá saindo a R$ 10,99. E tem os pratos estampados também. Esse prato raso tá saindo a R$ 23,99. Dessa linha também tem o fundo, por R$ 19,99. Tem esse outro modelo, que também está lindo, por R$ 29,99 o prato raso. E tem o de sobremesa, por R$ 16,99. E ainda tem esse modelo Olivia, por R$ 27,99 o prato raso. E R$ 14,99 o de sobremesa. E tem jogo de copos também. Esse tá saindo a R$ 9,99. E bem do ladinho eu encontrei esse jogo de xícaras, que eu achei uma graça por R$ 8,99. Mas, voltando para os jogos de copos, tem esse também, por R$ 27,99. Esse estão saindo a R$ 34,99. E os jogos seguintes estão saindo a R$ 39,99. E os jogos seguintes estão saindo a R$ 39,99. E ainda tem jogos de taças, mas somente na cor amarela e na cor vermelha, por R$ 49,99. E chegaram vários potinhos, minha gente. Cada modelo tem três tamanhos, vocês estão vendo aí os valores na tela. E aí, vocês fiquem à vontade para montar o seu jogo. Olha só esses da Lior, todo em vidro, como estão lindos também. Olha só esses da Lior, todo em vidro, como estão lindos também. E ainda, a da Lior tem esse modelo mais quadradinho. E esse outro redor. Tondo, que tem um visor em vidro na tampa. Ah, e da Lior também tem esse modelo com a tampa em madeira. Tem potinhos menores também. Olha só que graça esse, com a tampa em camurça. Por R$ 3,99, tem a versão menor, por R$ 2,99. Tem assim também, com a tampa em plástico, por R$ 2,99. Esse de ursinho tá saindo a R$ 2,49. E a novidade são esses potinhos que vêm com a colherzinha. E eles estão saindo a R$ 6,99. Outra novidade são esses bolsos no preto fosco, por R$ 6,99. E esses que eu achei super moderno, por R$ 9,99. Desse que tá saindo a R$ 7,99. Chegaram esses por R$ 9,99. E tem também os modelos tradicionais que sempre tem na loja. Esses estão saindo a R$ 14,99. E tem o branquinho básico também. Também tem ramecã. Esse maior tá saindo a R$ 5,99. E tem o menor por R$ 4,99. Essa travessa tá saindo a R$ 19,99. E pelo mesmo valor tem essa também. E olha só que graça essas peças. Essa menorzinha tá saindo a R$ 9,99. Essa R$ 11,99. E essa R$ 6,99. E tem a travessa maior por R$ 54,99. Também tem a panelinha em porcelana, minha gente. Mas infelizmente somente na cor azul. E ela tá saindo a R$ 19,99. Também tem o jogo de xícara com pires por R$ 5,99. Ainda tem dessa xícara baratinha por R$ 1,99. E dessa por R$ 2,99. Por R$ 2,99 também tem essa de chá. Essa tá saindo a R$ 4,99. Pelo mesmo valor tem essa canequinha. Tem canecas maiores por R$ 6,99. Essa azul tá saindo a R$ 5,99. E tem vários modelos por R$ 9,99. E tem vários modelos por R$ 9,99. E no corredor de itens para cozinha tem esse kit de peneiras por R$ 2,99. Tem porta utensílios em bambu por R$ 10,99. Pelo mesmo valor tem esse kit de pilão. E olha só que legal esse jogo de potes para pudim e gelatina por R$ 8,99. Tem escorredor por R$ 8,99. Esse modelo colher tá saindo a R$ 4,99. E ainda tem esse por R$ 12,99. Tem ralador em inox por R$ 4,99. Porta papel em madeira por R$ 9,99. Tem kits de medidores por R$ 5,99. E tem utensílios em plástico por R$ 7,99. Essas espátulas em silicone estão saindo a R$ 8,99. Também tem concha e escumadeira em silicone por R$ 5,99. Esse pegador de inox com silicone tá saindo a R$ 9,99. Tem kit em bambu por R$ 5,99. Essa espátula também tá saindo a R$ 5,99. Essa R$ 9,99. Tem utensílios por apenas R$ 4,99. Esses estão saindo a R$ 3,99. Esse fuê tá saindo a R$ 7,99. Tem colher bailarina em inox por R$ 9,99. E em inox tem também esses utensílios por R$ 8,99. Esses estão saindo a R$ 6,99. Tem pegador de inox por R$ 9,99. Tem pegador de inox por R$ 9,99. Ralo para pia por R$ 6,99. Kit de bicos dosador por R$ 7,99. Também tem esses potinhos com imã por R$ 10,99. E chegou também esse modelo de processador manual por R$ 10,99. E tem tábuas em plástico por R$ 9,99. E tem em vidro por R$ 12,99. E olha só que graça esses jogos de potes em plásticos decorados. Parecem que foram pintados à mão. Esse outro jogo com cinco peças tá saindo a R$ 19,99. E ainda tem esse kit para pia por R$ 7,99. E tem um jogo de potinhos com imã por R$ 7,99. E a lixeira por R$ 19,99. Tem garfo e colher em inox por R$ 3,49 cada. Os de sobremesa estão saindo a R$ 2,79. Também tem esse jogo com 16 peças por R$ 19,99. Esse tá saindo a R$ 44,99. Tem esse outro em inox por R$ 38,99. Esses no pacotinho imitando o bambu tá saindo a R$ 9,99. E esse outro jogo tá saindo a R$ 49,99. Tem kit de talher infantil também por R$ 7,99. E olha só esse escorredor em inox. Tá saindo a R$ 109,99. E ainda tem cesto aramado por R$ 19,99. Esse modelo telado num tamanho maior tá saindo a R$ 59,99. E tem forma para pão antiaderente por R$ 9,99. Essa para a torta tá saindo a R$ 19,99. E tem para a pizza também por R$ 17,99. A panela de pressão da marca Oliveira tá saindo a R$ 59,99. E tem garrafas térmicas lindas também. Esse modelo tá saindo a R$ 39,99. E tem esse outro modelo frisado por R$ 49,99. E olha só que gracinha pra você decorar a sua casinha. São vazinhos lindos por apenas R$ 9,99. E olha só que gracinha pra você decorar a sua casinha. Uma gracinha também é esse potinho em formato de passarinho com tampa por R$ 11,99. Também tem esses potinhos que estão descritos como castiçal por R$ 14,99 cada. Tem tartaruguinha também. Olha só que fofa. Esse tamanho tá saindo a R$ 11,99. Tem o tamanho médio por R$ 14,99. E o maior por R$ 24,99. Tem vazinhos por R$ 9,99. Esses tão saindo a R$ 11,99. E esses R$ 12,99. E olha só que lindo esse modelinho de porta-sabonete líquido por R$ 9,99. Tem outros modelos também pelo mesmo valor. Esses tão saindo a R$ 12,99. E tem esse modelo por R$ 14,99. Então é isso minha gente. Eu espero muito que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.